Hoje cedo na rua duvidou Quantos brancos horríveis eu vi Eu quero um homem de cor Um deus negro do Congo ou daqui Hoje cedo na rua duvidou Quantos brancos horríveis eu vi Capítulo 13 O início da década de 70 exigia uma dose extra de coragem a quem resolvesse ganhar a vida como cantor de música popular brasileira. O país andava no sufoco e cabia a classe artística atuar no fronte de uma resistência que só tinha como arma a metáfora das canções. Havia gente fora dessa, cantores que por suas naturezas apolíticas recebiam uma espécie de salvo conduto. Nenhum militar bateria na porta de Roberto Carlos para interrogá-lo sobre o que poderia estar por trás dos detalhes tão pequenos que existiam entre ele e sua amada na música estourada em 71. Nenhum jipe verde oliva estacionaria em frente ao teatro Teresa Raquel em Copacabana para proibir Luiz Gonzaga de cantar que nem Giló. Havia casos como os de Jair Rodrigues que mesmo caminhando entre nomes combativos não se engajava por uma questão de aptidão. Ele até tentou ir a encontros para falar de política mas os próprios companheiros resolveram lidar baixa quando perceberam que o moço não havia nascido para fazer cara feia. Desde que os militares haviam se ungido de superpoderes nas águas turvas do Ato Institucional nº 5 em 13 de dezembro de 68 toda a atividade que dependesse do pensamento livre para existir de forma plena ficaria sob a mira da suspeita. Um dos artigos do documento era claro qualquer ideia expressa por meio da imprensa da música, do teatro ou do cinema deveria ser avaliada previamente por um agente do Departamento de Cultura do Serviço Nacional de Informações agente para o regime, sensor para os artistas. As perseguições aos infratores eram implacáveis com interdição de canções e prisão de intérpretes e autores que instigassem a revolta popular ou tentassem driblar a inteligência da censura com figuras de linguagens subversivas sempre segundo a interpretação dos agentes. ao mesmo tempo em que apertava o cerco jogando desafetos no cárcere ou pressionando para que saíssem do país a censura inspirava e capacitava as avessas uma geração inteira de autores jovens, talentosos e donos de uma argumentação crítica e poética que jamais existira. A qualidade das composições atingia seus melhores níveis também graças, ironia histórica do destino, ao terror militar. João Bosco e Aldir Blanc já eram protagonistas nos discos de Elis quando a linha de tiro começou a passar mais perto de suas cabeças. Depois de Bala com Bala em 72 marcaram presença em 73 com o Caçador de Esmeralda Agno Sei, Cabaré e Comadre e voltariam em 74 com Dois Pra Lá, Dois Pra Cá Caça a Raposa e outra canção ainda sem nome definido chamado Hora de Navegante Negro Hora de Almirante Negro Os militares ouviram o material e resolveram encrespar fazendo com que os autores mudassem algumas palavras Um experiente funcionário da gravadora RCA amigo de Aldir sugeriu o truque Deve ser por causa do título coloquem um nome genérico que eles nem vão ver a letra Assim, trocaram Almirante e Navegante Negro por o Mestre Sala dos Mares Começou a dar certo Aldir Blanc foi chamado para olhar o diabo nos olhos do Palácio do Catete no rio Sentado em uma cadeira do tipo carteira escolar aguardava enquanto ouvia gritos vindos de outra sala Precisamos matar o Neymato Grosso Precisamos matar aquele cara Algum tempo depois Um oficial se aproximou a ponto de deixar o coldre da arma encostar em seu nariz para dizer que ele e João Bosco estavam errados em fazer uma música exaltando a raça negra O Mestre Sala dos Mares era uma homenagem a João Cândido Felizberto o Almirante Negro herói de um episódio conhecido como a Revolução da Chibata de 1910 quando os marinheiros negros brasileiros sofriam os resquícios dos tempos da escravatura sendo segregados e maltratados muitos até a morte nos porões dos navios ancorados na Baía de Guanabara Na livre interpretação de um sensor preparado para interceptar truques linguísticos os marinheiros negros eram o povo oprimido e os oficiais repressores uma representação dos militares Depois de Aldir dar uma rápida aula de história e explicar quem era o Almirante Negro o interrogador aceitou a gravação mas avisou com ameaça De negro não se fala nem bem nem mal simplesmente não se fala Assim como o Cândido Felizberto o oficial também era negro O laço ajustado no pescoço da classe artística por Costa e Silva seria mais apertado por Emílio Garrastazu Médici que deixaria o posto com uma ficha corrida de exílios, prisões, mortes, torturas e desaparecimentos As ruas começavam a ser tomadas por ações paramilitares de grupos classificados como terroristas que praticavam, sobretudo sequestros para forçar a libertação de companheiros e assaltos a bancos a principal receita no financiamento das operações Elis Regina, assim como Chico, Gil, Caetano, Vandré e Edu Lobo tinha sua ficha devidamente preenchida no DOPS o Departamento de Ordem Política e Social que vigiava os passos das possíveis mentes contaminantes Foi nesse cenário que Elis cometeu seu maior e mais caro delito aos olhos dos oficiais Durante a turnê pela Europa com o time de Menescal em 68 a cantora concedeu inúmeras entrevistas nas quais os jornalistas sempre perguntavam sobre a situação política do Brasil ao comentar o fato ela não poupava os militares Desde uma entrevista para a revista Visão em 66 seus verbos caminhavam sobre os arames farpados da zona proibida Depois de ouvir sua entrevistada dizer que investia tudo o que ganhava comprando dólares e joias o repórter quis saber se aquilo não era o mesmo que declarar falta de confiança na política econômica do governo Só acredita em meus dentes e, de vez em quando eles me mordem a língua respondeu Menescal sabia que aquilo não acabaria bem Quando a cantora começava a desancar a censura e os dirigentes de seu país ele discretamente lhe dava um esbarrão É melhor você parar de falar essas coisas eles vão acabar indo atrás de você Mas Elis não se intimidava E quem disse que eu tenho medo? Até que um jornalista da revista holandesa Troes Niederland quis saber mais do mesmo E como está a situação política em seu país? Em uma frase Elis se deu mal O Brasil de hoje é governado por um bando de gorilas A revista vibrou com a falta de freios da entrevistada E publicou uma matéria com o título A Primavera Impetuosa de Elis Regina Avisada pelo diretor de jornalismo da Globo Armando Nogueira de que os casacas estavam à sua procura A cantora teve medo Os militares a convocaram para prestar depoimento no Centro de Relações Públicas do Exército E Elis ligou para Midani E aí? O que eu faço? Eles querem falar comigo A resposta do diretor não foi das mais reconfortantes Vai logo antes que eles venham buscar você A cantora entrou no CRPE de nuca fria e saiu de boca fechada Só em 79 Daria mais detalhes do encontro Havia sido uma tormenta com horas de tensão psicológica que ela gostaria de enterrar O fato de não saber o que iria encontrar fazia tudo passar por sua cabeça Eu estava louca de medo O medo muito mais de uma coisa que eu não sabia o que era do que o medo de uma coisa que era perigosa Ao entrar no prédio da Avenida Presidente Vargas observou um homem fardado e três apaisana Um deles lendo jornal Por quatro horas responderia detalhes de sua vida de mãe, mulher, cantora e amiga de músicos O fardado lhe mostrava fotos em que ela aparecia em um palco cantando com os braços estendidos Queriam saber se aquilo era um sinal Não Sou eu cantando arrastão Respondeu Antes de deixarem ele sair Os homens fizeram duas sugestões Que não cantassem mais nem Black's Beautiful Nem O Paneguinho E que não comentassem com ninguém o que havia se passado ali Eu estava atônita Sabiam tudo da minha vida Tudo Sabe o que é tudo? Dia tal Lugar tal Tal hora Você conversou com fulano Até os números de cheques que eu mandava para minha mãe em Porto Alegre O número da conta Além de observá-la de perto Algumas vezes como espiões de óculos escuros em carros parados nas esquinas Como lembraria o filho João Marcelo As forças armadas já faziam relatórios sobre seu modo de vida Um documento preparado pelo Centro de Informações do Exército Dissecava Elis A cantora esteve na Holanda no início de 69 Ocasião em que concedeu entrevista coletiva à imprensa Em ambiente formal e seguindo as normas desse tipo de relacionamento Viajou para a Itália e Inglaterra no princípio de 71 Não tendo feito declarações à imprensa No Brasil jamais concedeu entrevista a qualquer órgão de imprensa estrangeiro Nos anos de 66 e 67 Atuou ao lado de alguns cantores de esquerda Considerados subversivos após as agitações de 68 Destacando-se entre eles Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré e Edu Lobo É muito afeita a gravar músicas de protesto Inclusive ligadas ao movimento Poder Negro Norte-Americano Apesar de não demonstrar ligação com o mesmo Ser apontada em um paredão ao lado de Gil Caetano e Edu Lobo Não era novidade Mas pela primeira vez Seu nome aparecia associado à luta de grupos raciais Ainda que o relatório afirmasse não ter comprovação De uma participação efetiva em tais movimentos A paranoia do regime Havia colocado Elisa em observação No quesito ameaça nacional Também por causa de um homem negro Com quase 2 metros de altura Cabelo Black Power E calça Boca de Sino Que respondia por Tony Tornado Antônio Viana Gomes Já tinha 40 anos Quando alguma boa notícia chegou Antes disso Viveu o roteiro de um filme Barra Pesada Com episódios proibidos para menores Tony não era nem vento No dia em que saiu de casa dos pais Em Mirante do Paranapanema Interior de São Paulo Para viver pelas ruas do rio Engraxando sapatos E vendendo saquinhos de amendoim Quando o estoque acabou Alistou-se como paraquedista do exército Para servir na mesma turma Do Cabo Abravanel Conhecido à época Por sua habilidade em fazer dinheiro Vendendo carnaúba Para os soldados limparem os coturnos E anos depois Por seu dom diante das câmeras Sob o nome de Silvio Santos Sem futuro no meio militar E sem desconfiar De que um dia seria perseguido por ele Tony saiu do Brasil Farejando os palcos do mundo Mas só achou um muquifo do Harlem Em Nova York Dominado pelo tráfico E pela prostituição Chegou manso Foi batizado de Comfort E ganhou a rara simpatia Tanto dos latinos Quanto dos negros Que começaram a usá-lo como Negociador nas transações Sua influência aumentou E Tony passou a investir em mulheres Chegou a tomar conta De 20 profissionais Que lhe pagavam Uma porcentagem Do que recebiam Em troca de proteção Quando já levava a vida Dentro do seu Cadillac Fruto do suor Como distribuidor De tapas e pontapés Em clientes mal intencionados A polícia o agarrou Seu disfarce de lavador de carros Emprego que arrumou Como fachada Durou até o dia Em que lhe deram duas horas Para recolher seus pertences Antes de o escoltarem Até um avião de malote Que partiria para a América do Sul Pouca gente no Brasil Sabia dos apuros de Tony Até 1970 Quando o vento virou furacão Tibério Gaspar e Antônio Adolfo Haviam feito letra e música De BR3 Para inscreverem no VFIC Festival Internacional Da Canção da Globo Tibério chamou primeiro Wilson Simonal Que não podia Por ser ele Uma das atrações do evento Bateu então Na porta de Tim Maia Impedido de aparecer Para não queimar O lançamento De seu primeiro disco E indicado pelo cantor Orlandivo Seguiu para uma boate De má fama A New Holiday Antigo Porão 73 Onde teve a visão Tony construia Naquele inferninho carioca Seu Apollo Theater Provando que havia feito Mais do que cuidar De mulheres em Nova York Dos shows que assistia Nas horas vagas Um deles mudaria Sua vida Suas roupas Sua dança E seu cabelo Armado para a batalha Atestavam a existência De um James Brown Brasileiro Tony virou Tornado assim Ao vencer A etapa nacional Do quinto FIC Defendendo BR3 Com o quarteto De Osmar Milito E os vocais Do trio Ternura Sem saber Já fazia a inteligência Do regime militar Coçar o queixo Ainda que não tivesse A poesia perigosa E bem informada De um Chico Buarque Sua afirmação racial Confirmada orgulhosamente Todas as vezes Em que subia um palco Incomodava E o classificava Na caneta da censura Como uma ameaça Ao bem estar Da família brasileira Ele ainda era Um furacão Em 1971 Quando Elis Regina Assumiu a presidência Do júri Do conturbado Sexto FIC Dori Caymmi Taiguara Milton Nascimento Ivan Lins Baden Powell Os Mutantes E Caetano Veloso Se recusaram A participar Logo de início Um pouco depois Paulinho da Viola Sérgio Ricardo Rui Guerra Tom Jobim Capinã Chico Buarque Vinícius de Moraes Toquinho Edu Lobo Enguibeto Gismonte E os irmãos Marco E Paulo Sérgio Vale Revogaram Suas próprias inscrições O ar Havia acabado Os artistas Não aceitavam Mais A polícia Fichando-os E vasculhando Seus versos Antes de liberar Suas participações Ao final do processo De seleção Com o que havia Restado Para selecionar Poucos participantes Se sobressaíram Tornando o FIC O festival Que anunciava O fim de uma era Ainda assim Elis aceitou O posto De líder Do júri Que tinha na bancada Nomes como Do compositor João de Barro Braguinha Dom Salvador E Tibério Gaspar Elis subiu Ao palco Do Maracanãzinho No dia Da final 26 de setembro De 1971 Diante de 20 mil Pessoas Para cantar Black is Beautiful De Marcos E Paulo Sérgio Vale Enquanto os votos Eram contabilizados Ao final Eles dariam A vitória Ao trio Ternura Que concorria Conquire Canção Que o tempo Apagaria facilmente E deixariam Desacato De Antônio Carlos Jocaf Em segundo lugar E dia de verão De Elmir Deudato Em terceiro Casa no campo De Tavito E Zé Rodrigues Seria esquecida Em nono lugar Mas imortalizada Pela voz De Elis Que a garimparia Naquele festival Para lançá-la No ano seguinte Black is Beautiful Que Elis Havia lançado No disco Ela Vinha cheia De provocações Implistas Talvez as únicas Que sobreviveram Naquele festival Como uma Infiltrada No júri Subiu ao palco Levando uma Metralhadora Escondida No casaco Sem a necessidade De passar Pelo processo De análise Dos sensores Já que não Se tratava De uma concorrente Conseguia Contrabandear Uma canção De protesto Racial Com uma letra Sem metáforas Hoje cedo Na rua Do ouvidor Quantos Brancos Horríveis Eu vi Eu quero Um homem De cor Um deus negro No Congo Ou daqui Que se integre No meu sangue Europeu Black Black Is beautiful Black Is beautiful Black beauty Is so peaceful I wanna Black A beautiful A música havia passado Pelo facão Uma vez Uma vez Assim que Marcos E Paulo Vale A concluíram A original Dizia Um deus negro Do Congo Daqui Que melhore O meu sangue Europeu Mas a ideia Do sangue Negro Correndo Nas veias De um branco Para torná-lo Melhor Apavorou Os militares O que é O que é que Vocês querem Trazer música De protesto Racial Para o Brasil Perguntou O censor Sentindo Que estava Prestes A perder A canção Paulo Paulo Foi rápido No gatilho Ok E se trocarmos Que melhore Por que se integre No meu sangue Europeu Ainda Meio a contra gosto A censura Carimbou Liberado E a música Foi lançada Elis Não havia Tido problema Algum Com ela Até o momento Em que Tony Tornado Que assistia Ao festival Dos bastidores Subiu Ao palco Sem avisar Ao ouvir Elis cantar Eu quero Um homem De cor Pela segunda Vez Tony Partiu Para os holofotes Abraçou A cantora E ergueu O braço Para o alto Com o punho Fechado Diante de 20 mil Pessoas Era tudo O que os agentes Precisavam Para pegá-lo O movimento Que Tony Fazia Era exatamente O mesmo Dos Panteras Negras Um partido Radical Norte-americano Criado Em 1966 Que defendia A luta armada Contra os Brancos Opressores E o pagamento De indenização Aos negros Pelos séculos De escravidão Tony Não havia pensado Em tudo isso Quando levantou O braço No maracanãzinho Surpreendendo Elis E deixando A plateia Em delírio Mas Ao abaixá-lo Já estava Na mira Os fardados Foram ao camarim Para ouvir Explicações Quer dizer Que você Tem ligações Com os Panteras Negras Que é isso Doutor Quem compôs Essa música Foram dois loiros Os minutos Coloca aí Para a gente Tony Cantava E fazia Todos os Passos Que sabia Quando parava Um novo Policial Aparecia Olha só Esse aqui É o Tony Tornado Dança Dança Para ele Ver Pedia o mesmo Delegado Diante Do terror Psicológico Daquela situação Vivida Por quase Doze horas Ele Recebia Um recado Ou Baixava A bola Ou Raspariam Seu Black Power Anos Depois Soube Dos próprios Autores De Black Is Beautiful Marcos E Paulo Sérgio Vale Que seus Instintos Não o traíram Quando o mandaram Subir Naquele palco Apesar De não Citar Nomes O homem De cor Da canção Era ele Mesmo Tony Tornado Os militares Tinham Elis Regina Como um alvo Iminente Desde os anos Do casamento Com Bôscoli O mesmo documento Que a associava Aos movimentos Negros Norte-americanos Descrevia Detalhes De sua Então Conturbada Vida Conjugal Atravessa No momento Uma fase Bastante Difícil De sua Vida Particular Com o marido Compositor E produtor De TV Ronaldo Bôscoli Doente E necessitando De tratamento Psiquiátrico Seu genitor Romeu Tornou-se Inimigo Do marido Chegando ao ponto De ameaçar A vida Do genro Os oficiais Se referiam Aos tempos De guerra E mais Especificamente Ao dia Em que Romeu Costa Fez uma Visita Ao genro Com o Revólver Calibre 38 Em punho Elis E quase Quase Se preparasse Porque o cano Ia ferver Ronaldo Gritava E Elis Implorava Para que o pai Parasse Um casal De tios Que assistia A cena Fez A sugestão Não menos Cinematográfica Chamar A polícia Seria escândalo Demais A garantia Das manchetes De jornais Do dia Seguinte E de quebra A prisão De Romeu Por tentativa De homicídio E porte Legal De arma Um pacote Completo A ideia Era chamar Os médicos Para que resgatassem Ronaldo Do banheiro Como se ele estivesse Com os nervos Em crise Elis Ligou Para a clínica São Vicente E pediu Uma ambulância Seu marido Segundo ela Estava a ponto De demolir A casa Assim que os homens Chegaram Romeu Já estava contido Mas Bôscoli Não deixava O banheiro Os enfermeiros O acalmaram Ajustaram Seus braços Em uma camisa De força E o conduziram Para fora Pela mesma sala Em que estava Romeu Algumas horas De repouso No hospital Fariam A poeira Baixar O olho Da ditadura Parecia ver Tudo As brigas De Elis Quem eram E como viviam Seus amigos Como caminhava A relação Com os pais Mais assustadora Era a constatação De que ele Podia ver Elis Regina Também por dentro Como descrevia Um dos trechos Do mesmo documento Mostra-se retraída Não participante De grupos Mesmo em festas Ou reuniões sociais E até Reconhecia qualidades Cumpre seus contratos E compromissos Corretamente Aceitando programas Não remunerados Quando para fins Filantrópicos Ou solicitados Por órgãos Públicos A vigília Dos fardados Sobre Elis Ia além A ponto De recair Sobre aqueles Que ouviam Seus discos O diplomata Da embaixada Da Suécia Bo Logren Estava na Cinelândia Durante o confronto Entre militares E oficiais Do DOPS E estudantes Que pediam Por liberdade De expressão Em abril De 1968 Quando foi abordado Por um soldado Da PM Apesar das Imunidades Do cargo Foi revistado E considerado Suspeito De subversão Por levar Na bolsa Dois objetos De alta Periculosidade Um gravador E um LP De Elis Regina Logren Foi preso E entregue A um pelotão Do exército Ao perceber A enrascada Do colega O deputado Federal Do movimento Democrático Brasileiro Hermano Alves Correu em socorro Do diplomata Mas foi cercado Por seis baionetas Apontadas Na direção De seu peito Ouçam o material Vejam se há algo Suspeito Pediu Alves Os oficiais Ofensivos As forças As forças Armadas Elis seria Solicitada Pelo pior Órgão público Que poderia Bater em sua Porta Tempos Depois de Passar Pela sala Do medo Agentes Do departamento De propaganda Ligaram Para sua casa Pedindo que Colaborasse Com uma Chamada Que gostariam De fazer Para divulgar Na televisão A semana Da pátria De novo Ela decidiu Ligar Para Midani Vai cozinhando Eles Que daqui a pouco Passa a semana Da pátria E você Não fez Aconselhou O executivo Mas Não seria Tão simples Depois De um Dos espetáculos Que fazia Época No teatro Da praia Com Miele Bôscoli Elis Foi procurada No camarim Por um Homem Fardado Nós Viemos Aqui Para gravar Com você E trouxemos Os artistas Disse ele De filmador Em punho E texto Pronto O clima Era de Constrangimento Explícito E indignação Silenciosa Alguns Artistas À época Contratados Pela Globo Foram Colocados Atrás De Elis Ao final De um trecho Do hino Nacional A câmera Fechava Na cantora E ela Dizia Uma frase Com um Sorriso Pela metade Salve A semana Da pátria E isso Depois De conclamar A audiência Participar Das festividades Nesta festa Todos nós Vamos cantar Juntos A música De maior Sucesso Neste País O nosso Hino Pense Na vibração Que vai ser Você E 90 Milhões De brasileiros Cantando Juntos A mesma Hora Em todos Os pontos Do país Dizia a peça Do governo Que batia Recordes Em gastos Com propaganda Elis Elis Não esperava Que justamente Em 1972 Lhe reservaria Um golpe Ainda maior Além de ter Gravado a chamada Para a semana Da pátria Ela também Estava na lista Para cantar Nas comemorações Do sesquicentenário Da independência O aniversário De 150 anos Da independência Do Brasil Que o governo Arquitetava Com ambição Ser patriota Para Médici Era apoiar O regime militar E era esta Ideia Que sua agressiva Comunicação Sedimentava Ao criar O eslogan Brasil Ame-o Ou deixe-o Seu governo Era marcado Pelo fim De uma fase De avanços Econômicos Com um considerável Crescimento Da classe média Aumento Do consumo De bens Duráveis E a popularização De geladeiras E televisores Coloridos Que haviam Chegado Em 1972 O milagre Brasileiro Que o tempo Provaria Não ser Tão generoso Assim O homem Que havia Endurecido As bases Da repressão Não medindo Esforços Para exterminar As organizações De esquerda E seus supostos Envolvidos E que não Cumpria A promessa De restituir A democracia Até o fim De seu mandato Via na data A oportunidade De levar Sua aura E unir O povo Com uma série De festejos Realizados Em todo O país A maior Cerimônia Foi para Receber Do governo Português Também Ditatorial De Américo Tomás Os restos Mortais Do imperador D. Pedro I Até então Reservados No convento De São Vicente De fora No porto Ao norte De Portugal Viriam Viriam direto Para a baía De Guanabara No rio Depois de Doze dias De viagem Nas dependências Do suntuoso Navio Funchal Após Uma cerimônia Acompanhada Por uma multidão Que tomava Avenida Rio Branco Médici Ordenou Que a urna Real Passasse Por várias Capitais Do país Antes De ser Acomodada No monumento Do Ipiranga Em São Paulo Maior Visibilidade Impossível Havia Ainda Outras Frentes A servirem De outdoor Para um povo Que celebrava A independência Da exploração Dos colonizadores Sem conseguir Liberdades Fundamentais Dentro Da própria Casa Nos esportes A grande Investida Foi a organização Da Taça Independência Disputada Por 20 equipes Da América do Sul Europa e África A simbólica Final Entre Brasil E Portugal Foi vencida No estádio Do Maracanã Pela seleção Canarinho Com um gol De Jairzinho Aos 44 Do segundo tempo Só faltava A música A banda De rock Os Incríveis Que um dia Tocou No mesmo palco De Elis Ainda quando Se chamava The Clevers Gravou um compacto Interpretando O hino nacional Da independência Com baixo Guitarra E bateria O disco Vinha como brinde A quem comprasse Uma caixa de sabão Em pó rinço O primeiro Comercializado No país Em 1950 As vendas Do rinço Estouraram Os discos Voaram alto Mas a banda Teria de Responder Para sempre Sobre a ação Vista na época Pela imprensa Combativa E pelos artistas Politizados Como um ato Pró-regime Uma barra Aos jovens Que já faziam Seus protestos No momento Que ligavam Uma guitarra A retaliação Moral Que sofreriam Da classe musical Seria apenas Tiragosto Perto Perto Do que estava Para acontecer Com Elis Regina O início Das olimpíadas Do exército Daquele ano Seria celebrado Com um show Em um ginásio Militar De Belo Horizonte Aberto ao público Marcos Lázaro Que detinha Sob suas asas Alguns dos maiores Artistas da época Foi procurado Meses antes Da festa Por contratantes Do regime Que queriam Alguns De seus cantores Em troca De cachês De mercado Para que aquela Fosse configurada Como uma simples Apresentação De carreira Depois de cercar Todos os nãos Disseram Com um sorriso De vingança Que esperavam Sobretudo Por uma apresentação De Elis Regina Era a hora De Elis Pagar as contas Acumuladas Desde o dia Em que os comparou A primatas Na imprensa Internacional Lázaro Foi checar Com a cliente Se poderia Dar um ok Sabendo Da resposta Mas a certeza Do não De Elis Acabou Assim Que ela pensou Em João Marcelo Não Não havia Saída Como quem Junta Como quem Junta os braços Para ser Amarrado No pau De arara Ivan Lins Também Foi contratado Para se apresentar Antes do show Sentia que as mensagens Estavam no ar Não Na boca Dos militares Aos músicos Era entrar em cena Tocar Tocar e ir embora Sem discursos Improvisados Ivan Fez a apresentação Recebeu o cachê De Lázaro E não se sentiu Diretamente Ameaçado Em nenhum instante Sobrinho Do general Lauro Alves Filho Desconfiava De que tinha Costas quentes De que era Protegido Por alguma ordem Que garantia Sua paz Mas sua Crucificação Como a de Elis Seria Providenciada Por integrantes De uma vigília Da esquerda Que também Tinha poderes Para enterrar Pessoas vivas Em covas fundas O semanário O Pasquim Atuante Desde 69 De voz Reconhecida Por sua oposição Perspicaz Ao regime militar Vivia o auge Elevando Sua tiragem Inicial De 20 mil Exemplares Ao dia No ano De sua criação Para 200 mil Naquele início De década Seu nome Sinônimo De jornal Satírico E panfletário Havia sido Sugestão Do cartunista Jaguar Um dos fundadores Ao lado Do jornalista Tarso de Castro E Sérgio Cabral Milor Fernandes Plínio Marcos Ivan Lessa Ziraldo Paulo Francis E Enfio Estavam no grupo De colaboradores Hábeis Em cutucar Feridas Com humor E profundidade Afirmando Uma das maiores Reações Intelectuais A ditadura Sua ferocidade Aumentava Na mesma proporção Em que os militares Apertavam o cerco O que lhes rendia Feita por Enfio Em forma de história Capturada Palmas Palmas para os dirigentes Em que os militares Apertavam o cerco Aumentava 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 Obrigado.